A gênese do projeto pertence a Fernanda Santos, farmacêutica do grupo Gomes dos Santos, mas a partir de agora passa a pertencer a todos que queiram ser solidários até a Medula. Acredito que Braga é uma cidade muito amistosa, por isso vai com certeza ficar solidária até a Medula. Está oficialmente apresentado o projeto que conta com o apoio da Capital Europeia da Juventude. A primeira sessão informativa teve lugar no Conservatório de Música Carlos de Kulbenkian. Fomos contactados e tivemos logo à primeira abertos, porque desde sempre achamos que a nível solidário, a nível até de construção cívica, etc., são pontos que devemos desenvolver com os nossos alunos. Todos somos Braga solidária até à Medula, com especial enfoque na juventude, até porque os dadores de Medula Óssea têm uma idade limitada e só podem ser a partir dos 18 anos. O que se pretende aqui é um envolvimento dos jovens e das escolas para perceberem aquilo que é doar a Medula Óssea. Neste momento, em qualquer parte do mundo, alguém está precisado de um transplante de Medula Óssea. É preciso termos imenso, um número elevadíssimo, incalculável, a importância dos registros dadores de Medula Óssea. São várias as iniciativas deste projeto, desde a recolha de sangue, passando por uma tertúlia e até uma gala solidária. Até 9 de junho, a solidariedade tem um novo rosto em Braga.